Delegado Eduardo Martinez, mais uma operação, dessa vez em qual área de Ribeirão Preto? Uma comunidade do Jardim Aeroporto, uma parte de uma comunidade e uma impulsão. Há possibilidade dos criminosos estarem armados? Há possibilidade dos indivíduos estarem armados. Qual que é a maior incidência de crime naquela região? Tráfico de drogas. Quando a gente chegar aqui na rua, mais ou menos, vocês vão estar, as ruas direturas passarem da gente, vocês vão passar e virar a exercícia direita. E a gente entra na ruinha de terra da Pirulama. Correu, 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 cruza roxa! Os policiais desembarcam na área e começa uma intensa perseguição. Os funcionários do tráfico fogem por um terreno baldio. Cuidado aí que ele pode estar armado, hein? E aí? E aí? E aí? O suspeito foi detido. Delegado, informações chegando aí pelo celular, né? Exatamente, vamos lá verificar. Os policiais secaram aqui com o apoio do Ducão Tanque. Veio correndo de frente pra vocês. Correu bem, hein? Largou até o chinelo pra trás lá, hein, filho? O que você jogou lá, velho? Nada, senhor. Nada, não. Você não jogou lá, né? Ó. Senta aí. Ainda tem passagem aí pela polícia? Nunca tive passagem pela polícia. Tá no tráfico há quanto tempo aí? Um mês. Um mês? Meu filho tá passando fome, mano. O filho tá passando fome e você estragaram com a família dos outros vendendo droga? Estragaram com a família de ninguém, não. Você compra porque esquece. Vender droga não é estragar na família? Vender droga porque esquece. E se alguém vendesse droga pro seu filho, você acha certo? Ninguém vende droga pro meu filho, não. Meu filho não vai ser usuário, não. Ele não vai ser usuário? Não vai ser usuário, não. Você ganha quanto por dia vendendo droga aí? Nada, senhor. Trabalho de graça? Trabalho de graça. Traficante agora ou trabalha de graça aqui em Ribeirão Preto, então? Ô, senhor, já era, senhor. Vou tirar meus dias lá que eu tenho que tirar. E, boa, senhor. É isso que eu tenho pra falar pra vocês aí. Entendeu, senhor? Só faz o trampo dos seis e já era que já tá feito. O cão policial ainda faz algumas buscas por mais material ilícito. Aqui na mochila, olha só aqui, Lordiano. Dinheiro trocado, né? Aqui tem o que, policial? Maconha. Olha aí, maconha, dinheiro trocado. Olha aqui, bastante maconha, ó. Dinheiro trocado, tem balança. Tem balança de precisão aí dentro também, né? Vamos mostrar aqui. Olha aí a balança. Dinheiro do tráfico de drogas aqui. Crack também. Crack também, ó. E protombo com cocaína. Olha aí. Delegado Martinez, ele estará encaminhando pra onde agora? Vai ser encaminhado pra diesel, torno flagrante pro tráfico. Vai ser encaminhado pra esse filme. Não, não, não. Vai ser encaminhado pra eles e ainda não. Vai ser encaminhado pra eles ou não. É no lugar.